Estimado presidente, hoje estamos aqui falando de temas de extrema importância para a nossa cidade de Caxias do Sul, pois estávamos, vamos votar aí nos próximos dias os 40 milhões que serão aí destinados para os projetos de obras de fresagem, capeamento asfáltico de Caxias do Sul. Às vezes eu me pergunto, porque a gente fica observando os debates, as conversas, mas nestes três anos e dois meses aí de mandato de vereador, diversos vereadores, colegas aqui, cobram asfalto, pavimentação nas ruas e agora que temos a plena oportunidade de conseguirmos essas obras, existe um embate político, algo que causa estranheza, se é por causa que... Porque eu estava até observando, enquanto alguns vereadores tinham cargos, tinham CCs e que estavam mamando juntamente ao governo Adiló, que estavam exufruindo de cargos, aí era o melhor prefeito de Caxias do Sul. Agora, em questão de dois meses, pararam de mamar, sugar o Executivo, aí mudaram. Eu não consigo. Assim, ó, me espirblique. Eu acho que temos que rever esse conceito, porque a gente tem que valorizar o que está sendo feito. Eu estava aqui observando, nesse projeto que vai ser votado a próxima semana, até vou alincar aqui, olha a quantidade de bairros, Marechal Floriano, Nossa Senhora de Fátima, desvio, só o desvio risco ali, tem umas quatro ruas, cinco ruas, cruzeiro nem se comenta, Esplanada, Bom Pastor, Anarec, o bairro que eu moro aqui eu não vi, Serrano, mas enfim, tem diversos bairros aqui, ó. Então, assim, ó, eu acho que nós temos que rever esse conceito, porque falar é fácil. Agora, vamos deixar de fazer politicagem, vamos trabalhar em conjunto, fazer o bem sem olhar a quem, porque não é porque alguns colegas vereadores vamos concorrer aí a prefeito, que de fato a gente tem que colocar, falar certas inverdades, mas sim falarmos o que de fato está acontecendo e vai acontecer. O mandato do prefeito Agiló não acabou ainda, vai até final do ano, e quem sabe, mais quatro anos depois, isso aí vai estar no dedo e nas mãos da população caxiense, mas muitas obras irão sim ser concretizadas e realizadas até esse pleito de 2024. E fique bem claro que esses 40 milhões, população caxiense, imprensa que está nos assistindo, esse dinheiro é seu, é nosso, é nós que contribuímos com nossos impostos, com nosso trabalho duro. Então, é um dinheiro seu. Eu convido aos colegas vereadores, porque, sinceramente, tem vereadores aqui que de fato nem conhecem bairros. E agora, nesses últimos dois, três meses, começaram a conhecer os bairros de Caxias, inclusive o interior. Inclusive até a parada de ônibus começaram a descobrir que existe em Caxias, porque não conheciam. Então, vamos observar, vamos analisarmos e termos calma, para que possamos fazer as coisas certas. E convido, vamos lá no bairro Jardim das Hortências, parece o rali dos sertões, cheio de crateras, de buraco. Por quê? Porque são de governos passados. Não é culpa do prefeito Agiló. São irresponsabilidades que vêm há anos, de gestões passadas, e agora querem milagre. Milagre é só Jesus na causa. E olha lá ainda, porque problemas são diversos na sociedade. Então, vamos trabalharmos em conjuntos, vamos procurar evoluir e fazer o possível até o final de 2024, para fazer o máximo de obras para Caxias do Sul. Quem ganha a população, e volto a frisar, quem paga os impostos é você, população caixiense. E é merecedor, assim, desses direitos. Sua parte, por gentileza, vereador. Obrigado, vereador Juliano. Acho que o senhor está levantando outra questão nessa sessão, que é o interesse público. De que as obras e os recursos sejam lastrados no interesse público. Nós, aqui da bancada do PT, nunca tivemos uma atuação, nessa casa, do quanto pior melhor. Bem pelo contrário. Vou reafirmar aqui uma questão importante. Dos projetos de lei do governo, que envolviam recursos para áreas fundamentais, nós votamos a grande maioria favoráveis, porque eram projetos lastrados no interesse público. E assim o faremos. Agora, da mesma forma que o interesse público se apresenta, tem a responsabilidade da fiscalização no uso dos recursos públicos. E é disso que nós estamos falando. Nós nos manifestamos nesse sentido. Ninguém quer obstaculizar o governo, de forma alguma. Ninguém quer... Até porque eu ouvi um discurso, porque são contra as ruas. Ninguém é contra a rua. Quem é que é contra a rua? Vamos ser responsáveis. Porque aí vem falar em política. Tem gente que fala, porque eu não sou político. Porque eu sei o quê, porque é político. Não. Não. As pessoas fazem esse discurso quando é para jogar para a torcida. Mas quando é para negociar cargo ali do outro lado, são bem políticos mesmo. E também não tem problema isso. Não tem problema. Está tudo certo. O que eu quero dizer é que, da nossa bancada, o vereador Bortola acabou de trazer um elemento aqui para a pauta, de que tem vereador que apresentou dizendo que já tinha rua. E isso é uma coisa muito séria. E isso é uma coisa muito séria. Então, é uma questão que parte da equidade, do respeito. Por isso que eu falei para a vereadora Tati dos critérios que resultaram na escolha dessas ruas. E isso é fácil. É trazer o secretário de obras, enfim. Quem fez essa lista ia abordar. Então, acho que é importante essa sua... E aqui fala um vereador que foi a oposição do primeiro momento até o final a esse governo, mas que tem responsabilidade. Agora, o que não invalida a responsabilidade de fiscalizar. Obrigado, vereador Juliano. Agradeço as vossas ponderações. Mas já em resposta, vereador Lucas, do qual o teu grande respeito, assim, este vereador, Juliano Valim Grava, Juliano Valim, Caxias do Sul, PSD. Ele não tem cargo no Executivo e nem vai ter até o final de esse mandato. Porque eu trabalho por Caxias e não preciso de cargos lá dentro no PSD. Fique bem claro, grava. Juliano Valim, PSD, não tem cargo no Executivo de Caxias do Sul. Ok? Declaração da Lívia PTB. Com a gentileza, vereadora Tati. Vereadora, acho importante frisar e vamos falar novamente e podemos... Corígio, PRD. ...de servidores para explicar quais foram os pré-requisitos, que foram os pré-requisitos que foram apresentados, que eu trouxe para todos os vereadores não terem dúvidas. E acho que sim, acho que a gente precisa colocar o interesse público acima de interesses pessoais, o que infelizmente nem sempre acontece nessas discussões aqui na casa. Mas a gente precisa salientar, o prefeito foi eleito para atuar pelos quatro anos. E ele precisa fazer o que a população vem demandando. E essa situação de ruas até às vezes me impressiona o debate acalorado, porque todos os vereadores aqui já trouxeram suas manifestações, sua indignação com relação à deterioração asfáltica. Então eu fico até um pouco surpresa com tamanha repercussão de um projeto que beneficia a cidade. E quero lembrar, prefeito é eleito para atuar por quatro anos, não é três anos e agora tudo que o prefeito faz é politiqueiro. Não, gente, por favor, vamos ter um pouquinho de noção e deixar a demagogia de lado, que é o que se espera de uma casa legislativa. Enfim, nem sempre a gente conta com o bom senso de todos os vereadores. Só parte, por gentileza, nobre colega. Eu sei que você é aqui rápido. Eu tenho 56 anos de idade e ainda não, nessa minha vida, ainda não descobri qual é a forma de fazer obras sem abrir a rua para enterrar o cano. Agora, aqueles que criticam, se já tem algum outro meio de que nós consigamos botar os canos para fazer saneamento básico, tanque de contenção, sem que a rua seja aberta, que apresentem. Agradeço vossas considerações, colega vereador. Só concluindo a minha fala, é de fato, eu não conheço ainda a rede de esgoto, flutuou assim, aéreo, infelizmente, só embaixo da terra. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.